Bom dia gente, bom dia com esse sol lindo, esse céu, esse verde, essa paz aqui na roça. Eita, já sinto, nem carne nenhum. O que foi? Quer pegar o que nenhum? O caralho do nenhum. Ah, só um menino nenhum. Já sinto? Eita. Eita, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia gente. Vamos acordar, vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida, de saúde. Bom dia, maninha. Tá onde mulher? Fazendo, uma hora dessa. Pegando o que? Mulher só sai da série, um bafo, uma boca de atrito. Só que tchereca. Ah, pegando um berdoeco pras galinhas. Bana, olá. Ai, vou tomar café, gente. Sim, gente. Ontem eu nunca apareci. Antes de ontem também não apareci. Apareci só um pouco. O motivo vocês já sabem. Precisa ficar dizendo aqui, né? Mais um bafo. Mas, hein? Tchereca. Vocês gostam de café? Eu. Eita Minha banana da terra Peguei, foi a panela pra comer Não que eu seja Nunca, longe de mim Gente, sabe uma coisa que eu gosto de tomar café? É isso aqui, ó Beijo seco Não sei se na cidade de vocês, onde vocês moram tem Esse beijozinho aqui É uma delícia pra tomar café, viu? Não pense Vai, busca, vai Raparuga velha Puta suja Não sei lá, minha mãe tá tocando Não vou levar praia Caralho, seu telefone tá tocando Mãe Mãinha Teu telefone, aí tá tocando Peraí, seu telefone Oi Peraí, rapaz Entendi Desligou Mulher, na hora que eu atendi, desligou Olha a boca, mulher Eu não atendi, que essa ela não gosta que atenda Peraí que eu ia atender Isso não Deve ter essa outra pessoa Deve ter pra te ligar, hein? Não interessa Que grossa E foi? É pra tu lá Deixa eu ver aqui a mensagem Não Vou deixar o link dos ingressos aqui Você que ainda não adquiriu Arrasta aqui pra cima Porque vai ser muito engraçado Vai ser boca de atrito Eu vou fazer tudo pra tá lá, viu? Mulher, vem conta Vai pra onde? Ó, eu ia até dizer uma coisa Mas não vou dizer não Mulher Mulher, porque o negócio é seu interesse E o bofe é seu Eu vou pra lá com o teu boy pra quê? Hein? Pra ele tá dando em cima de mim no meio do caminho? É o quê? Pra ele tá dando em cima de mim no meio do caminho? Oxi, eu tô fora, filha Mas depois você vai querer me bater? Ei Eu vou mandar tu tomar dentro Mãinha, ei Eita, peixada Vai me dar agora um mal de poupol, filha Olha Eu tô preparando Ai, como fala Sonsa, minha Mãe Eu tô preparando Vou tomar um banho aqui e vou te esperar Pra nós ir lá, Fabián Eu vou também Ixi Ei, aí eu vou tomar um banho aqui E botar um pé pra mim E ficar bem queirosa Mãe, minha filha Morta Também, boy Ficar bem seco, só Seco, só Ô, que peste Que peste Cês são Mulher, tomar vergonha, menina É Coloca aqui uma calcinha Filho Vem, Paulo Morta É, tu tá até mais gostoso Depois que vem de São Paulo Minha filha do céu É que a irmã é da peste, gente Eu tô morta Mãe, eu tô me vergonha na cara Ela tá ficando muito baixa Gente, mãe É perigosa Vocês chamam o boy dela pra vir usar aqui hoje, minha filha Ai, nem medo Ela bota hoje Postou a mesa lá, ó Mesa tosta Travessa ali Olha que ela não usa aquela travessa Ué, minha filha Como fica agoniada, minha filha E fez dois tipos de carne, foi? Claro Como é? Com linda e frita Ué, minha filha Nunca faz isso aqui Eu faço quase direto Vai ser mentirosa Mãe, minha filha É porque o boy tá aí, gente O boy dela Ela fica nervosa, agoniada Mãe, eu chamo ali, pai Porque eu sou nervosa Nervosa? Por quê? Vai, vem logo Vem Grita ele daí, mãe Vai Vem logo Vem Vem logo, meu Vem logo 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 Vem logo